Ele já não é o mesmo, anda meio calado Já não tem mais luz nos olhos, nem se sente como antes Mas o que pensa esse cara, que nem sabe dar valor Ele nunca deu valor, que já perdeu a esperança E jogou fora o seu amor E todos sabem que é por ela, mas ele vai até o fim E sem saber o que ele sente, ela também é infeliz E não importa o que eu diga, ele não quer mais levantar Porque ele sabe que com outra, ele sabe que não há Como ser feliz sem ela Porque ele sabe que não há Como ser feliz sem ela E não importa o que ele sente, ela também é infeliz Que pensa esse cara, que nem sabe dar valor Ele nunca deu valor, que já perdeu a esperança E jogou fora o seu amor E todos sabem que é por ela, mas ele vai até o fim E sem saber o que ele sente, ela também é infeliz E não importa o que eu diga, ele não quer mais levantar Porque ele sabe que com outra, ele sabe que não há Como ser feliz sem ela Ele sabe que não há Como ser feliz sem ela E não importa o que ele sente, ela também é infeliz E não importa o que ele sente, ela também é infeliz Obrigado.